A que diz que tem várias maneiras de ser uma garota mágica por aqui Vejamos Dá pra punir em nome da lua Mas aí eu ia ter que trocar meu assistente por um gato Não é, Red? O que mais? Tem isso também Fazer cartas voltarem a forma humilde que merecem Tem um cara de que? Algo de figurinhas? Não preciso disso Meu assistente já é mais do que humilde com o meu dedo E ai, Denise, não for Deve ter um jeito melhor de se tornar uma garota mágica Você quer ser uma garota mágica? Faça um contato comigo e terá um desejo realizado O que você deseja, minha filha? Eu quero ser uma bruxa Quem? Uma bruxa bem poderosa Pra espalhar o caos pelo mundo inteiro Você não prefere uma moradinha ou coisa parecida? Não adianta Vamos, Red Vamos voltar pra casa Quem sabe eu não recebi uma carta de Hogwarts Não, espera Fica Vai ter bolo O bolo é uma mentira E aí E aí E aí E aí